O que é isso? Eu estou com a prova da vida Eu estou com a prova Warmups Hand warmers Eu estou com a triple sign Ela está ficando em qualquer lugar Você não sabe o que é o Waveland, não sei. Dizemos que eles não ficam com carácter. Tirei, você sabe o Waveland, não sei. Não sei parar de fazer isso. Não sei parar de fazer isso. Não sei parar de fazer isso. Sim, sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 o uptilt aqui para o percentil não ficará bem por um pouco, como ele não pede isso? Elkos está subindo para o lado B vamos lá para o mango vamos nos spawnedos e thunders O Sunshay decidiu não fazer o único chain-grab, mas para ele ficar em meio. Agora, o forte é a perda. O terceiro sign. é um bom danclet e isso não tem um bom folo mas é bom aqui o edgar vai ter que ativar 22 vai ser mais um clint o buffer o rol é um escape mas não parece mas não está se acertando a holopos é muito bom não pede o tipper 1-1 vamos lá vamos para a família counter com o Elcos O Grimland permane em março Pôliu rôo o tech O que é que está sendo standard, o upthrow, re-grabbed upthrow O que é que está sendo standard, o upthrow, re-grabbed upthrow O que é que está indo para o game O que é que está indo para o game É muito bom o batier, mas ele vai voltar para o game O que está indo para o game O que é que está indo para o game Não, o que está indo para o batier, ele vai perder Marth Killer O que é que você? Os pincelos Pazilaquita O que é que está indo para o que queres? O que está indo para o que eu sei Como eu quero? Opa O é a merdas para eu, bem, não vou ter feito isso em volta. No, er... Batei seu trabalho. É muito bom. Você pode abrir um bairro, não vai ter de baixo. Sai tudo, mas eu não queria ter um tempo direito. Vai ter de baixo tudo. É muito bom É muito bom É muito bom 3 stocks O cada um É muito bom A pôr o batter Para o eye trap É muito bom 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 Ou então Uma mudança um E muito bom Que é nouveau Sticky Wog Vamos ao jogo do outro jogo Vamos ao jogo Vamos ao jogo O jogo Muito bom O jogo Um jogo Aqui está o Alcos Signo Signo Por favor, não está passando Ah, isso é prova Foi muito legal, mas era bem... Vou ver... ... ... Vou ver... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Eu não sei se eu puder fazer isso acontecer O movimento Eu não posso fazer o 4-bit Todo o corpo é aguentado Apenas o tempo Bated Você pegou o grab Agora você põe o punir Um jogo O 4-bit não ganhou E o típer E ahhhh Eu não consegui Thanos está cometendo esse comeback Um outro nether OHHHHH Um outro nether Um outro nether Um outro nether Um outro nether Eleus foi cumped Eleus foi cumped Vamos lá, vamos lá. O que é que é isso? . 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